É uma pessoa mais dramática. A gente que odeia trabalho, que chuta todos os arquivos de cima da mesa. E eu tive a impressão, vai ter gente que vai ter que organizar isso tudo amanhã. A gente sentando o meu trabalho. Mas então, eu estava lá assistindo o projeto. E aí todo mundo foi pelado. Eu estou gravando muito pelado, tá? Sraquinhos, tudo, tudo. Ah, beleza. Aí deu o intervalo. Então eu levo lá na minha irmã, que estava assim. Oi, ela... Tanta gente pelada, se juntamente. Tanta gente pelada, se juntamente. Tanta gente pelada. Tanta gente pelada. Mas aí eu... A minha boa é artista. Tem gente pelada. É uma quinta-feira. Ah, ela... Foi um negócio assim. Ela estava muito transgida daquilo que estava acontecendo. E eu fiquei muito chocado. Um choque dela. Ele disse, você... Você se choca. Se não me levou aqui, tava com fome. Mas aí eu fui me dominando. Ele disse, se não me levou aqui, não? Ele disse, se não me levou. Eu quero que você... Eu não faço isso... Eu não falo que eu tenho de aqui. Eu vou ter que dizer que vocês colocaram nesse tipo de pausa justamente para me colocar nessas situações que eu não estou ficando por quê. Eu vou querer tirar. Eu vou... Eu quero querer... Olha só, que situação que ele me coloca aqui. Vou te contar uma coisa, acho que vai fazer, Fábio, que seja o campeão da minha vida, que eu consigo olhar com um nu, com um objeto de arte, um teatro, uma verdade. Um quadro, a gente vai ter uma relação melhor, um tempo até para desenhar, para ter feito os modelos de uma época que eu desenhava mais. Então, eu era só mais campeão, mas agora eu tenho um teatro. Ah, eu dei um teatro, três, quatro anos atrás, e eu fiz isso no ano. Ah, tá ligado. Porque eu me lembro que eu tenho aqui, de uma filha nossa, que ela trabalhava de recensionista no estúdio que eu trabalhava, e um dia ela falou, ah, eu tenho o pé da minha peça, mas agora vamos lá fazer o que eu distribuir o convite para todo mundo, né? E aí eu fui eu, que eu tinha vindo a faxina, a mulher que eu ia lá, e eu sento aqui na mesma play, estamos aqui esperando para ver a peça dela, e aí eu tinha o teatro na nossa cabeça, olha o que eu queria, eu ia lá, e eu ia lá. E, sei lá, o Marlos, né? Quando entrou o Zé Celso, tu desconfiou que vinha coisa até. Marcelo, a primeira cena, quando estava com os mãos palmados no estúdio, assim, teve o descompo da dela, eu estou escrevendo a cena que eu já fico, eu já fui ligando no estúdio, não sei se eu estava, eu estou com os mãos palmados, assim, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, acho que é importante entender o papel que eu vou fazer aqui. Muito bom, obrigado minha gente, João, Francisco e Lucida, um beijo em vocês também. E até que seja bem-vinda quando quiser a casa sua. E agora você assiste a estreia, a quarta temporada de sessão de terapia. Que vai lá na quinta GNT toda segunda, meia-noite, e de terça a sexta, às 21h da noite. E domingo tem maratona a partir das nove e meia. Então não perde, que tá sensacional. Obrigado minha gente. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Eu sou Cris. E aí O que é isso? Vamos lá, né? Eu, Caio, sou uma pessoa Um, é birada em casa Eu sou uma pessoa de 25 Desde pequena Já sabia que eu queria Eu sabia isso E levá-la para testes de comercial, passava o meu dia e seria recebido muito lindo e evitado que eu não sou possível que existisse fácil. E esse meu comportamento me trouxe a testa bastante importante. Então, quando? Depois que a gente tinha mais esforços para levantar a boca da filha, eles te atendam. E assim, o dia de dia são quatro, assim, o mundo não está.